Hey, hoje quero partilhar contigo 30 coisas que aprendi antes dos 30. A maior mentira da vida adulta é achar que está tudo sob controle. Na verdade, ninguém sabe o que está a fazer. A tua educação é o teu reflexo. Com a idade vais dar mais valor à tua família e aos teus pais. Relacionamentos saudáveis são sinónimo de estabilidade e respeito. Medir expectativas é a maior resolução de conflito. Acredita. Prioritizar o teu bem-estar não é egoísmo. Ouvir é muito mais importante do que falar. Nunca deixes um elogio para depois. A dor da perda não desaparece. Só aprendes a viver com a saudade. Os 20 são anos muito agridoces. Muitas conquistas e muita aprendizagem. Aprenda a comunicar com os outros. Ninguém sabe o que vai na tua cabeça. Fora de brincadeiras, se no apoio ao cliente não te resolveram o teu problema, liga novamente. Estás a falar com a pessoa errada. Ninguém é perfeito e muito menos tem uma vida perfeita. As pessoas só mostram o que querem, seja na internet ou na vida real. Se queres impactar o mundo, não tenhas receio de ser ridículo. Queremos tanto projetar uma realidade que passamos a ser banais. A empatia é limitada, porém essencial. Show up. Mostrares que te importas com alguém é sinónimo de amor. Uma sala de 5 pessoas que adoras será sempre maior que um grupo de 100. Preservas as 5. Não tentes conquistar as outras 100. As tuas notas ou curso não definem o teu futuro ou sucesso, mas sim a tua capacidade de adaptação e de continuar a aprender ao longo dos anos. Tentares controlar a situação não anula o inevitável. Começar é apenas o começo. Só a consistência que te leva onde queres chegar. Aprendes a assumir um compromisso com os outros quando começas a cumprir os teus próprios compromissos. O teu tempo não é mais importante do que de outra pessoa. Sentimentos não são sinónimo de verdade. Não te esqueças de captar memórias. A vulnerabilidade é o que nos liga uns aos outros. Não tenhas medo de mostrar a tua. Há pessoas que entram na tua vida temporariamente e está tudo bem. Não precisas de mostrar o que tens, apenas o que és. A forma como reages a uma situação diz mais sobre ti e sobre os outros do que as palavras. Não existem atalhos. Para teres, tens que ceder e prioritizar. Aceita a tua intuição. Valorize os pequenos momentos. São estes que vais guardar contigo. Para sempre.